DJ Macielo tá tocando Quer baforar um lançar, porque me encontrou Quer fumar um do pau, porque me encontrou Baforou, sentou, na pica-pica Baforou, sentou, na pica-pica Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha no avião, tu salta, na pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica- Tô solteiro, tô solteiro, assim pretendo ficar Fora um lançar, porque me encontrou Quer fumar um do pau, porque me encontrou Baforou, sentou, na pica-pica Baforou, sentou, na pica-pica Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha no avião, tu senta na pica-pica Olha no avião, tu senta na pica-pica Olha no avião, tu senta na pica-pica Tem puta pra lá e pra cá, querendo me dar Tô solteiro, tô solteiro, assim pretendo ficar Tô solteiro, tô solteiro, assim pretendo ficar Tempo, tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica